Em qualquer parte do mundo, quando você pede um jornal sério, brasileiro, eles te dão esse. O Estado de São Paulo, com vários suplementos para o seu gosto. Imóveis, economia, esportes, agrícola, suplemento feminino e muito mais. Jornal O Estado de São Paulo, um jornal sério, com todas as informações que você precisa.